Olha só que legal, como eu venho em uma vibe, por assim dizer, em um ritmo de recomendar chances para quem fuma e venho me focando em atabacados, os outros não me servem tanto, sabores diferenciados não me servem, tem que ter sabor de tabaco, pelo menos para mim. Larguei o cigarro, mas continuo no charuto, no cachimbo, eventualmente na cigarrilha. Então foco nos atabacados, vinha gostando bastante, gosto ainda do Naked e do Dion, primeiro americano e o segundo russo, se não me engano. Então eu estava em uma tabacaria e o dono da tabacaria me sugere isso aqui. Provei lá mesmo, trouxe algumas unidades para casa e é muito gostoso. É a linha Tomahawk, atabacada, da Vlad. A Vlad Vape é uma loja relativamente antiga para este cenário do vape, é de 2016, honesta. Sempre vendeu com até extremamente confiável, muita confiabilidade na venda dos produtos, sempre originais, com preços até atrativos. E ela começou a fazer a sua linha Jace para vipes. Cara, isso é gostoso, não deixa a desejar para Naked, atabacado, nem para o Dion. Problema, preço. Penso que por ser nacional, poderia ter um preço um pouco mais atrativo. Você pode encontrar 30 ml, algo assim, por algo em torno de 35 a 50 reais. E com pouco mais de 100 reais, você pode comprar um tubo de onda com 100 ml, de uma qualidade excelente. Eu torço apenas para que o mercado nacional cresça mais, a produção cresça bastante e eles possam reduzir esses valores. Mas, em aspecto de qualidade, não tem o que desejar. Eles possuem tubinhos de 30 a 90 ml, sem nicotina, ou de 3, 6 e 9 miligramas. E também a versão com Nixaldi, para quem precisa de muita nicotina, o que não é o meu caso. Eu fumo por prazer e faporo por prazer, não é tanto pela necessidade de colocar nicotina em meu sistema. E também tem outras versões, cara. Tem a versão tabaco mais caramelizado, tabaco puro. Este aqui é gostoso demais para quem é fã de café. Excelente. Você reconhece logo o produto da Vlad Vape, em razão disso. Vem um cidadão barbudo, tipo um lenhador moderno, né? Aquele lenhador de apartamento que nunca pegou no machado, não sabe fazer uma fogueira. Mas é uma marca bem legal para você reconhecer o produto de longe. Quem estiver no consumo de vape e tenha gostado dos atabacados como eu gosto, e venho sugerindo aqui em alguns vídeos esporádicos, comprem isso aqui sem medo. O produto é excelente, é gostoso, fumaça é gostosa. Fumaça não é um vapor, né? Como eu sou fumante, eu ainda falo fumaça. E a linha é vasta. Tem a opção de se comprar também diretamente no site da loja, Vlad Vape, ou em tabacarias diversas. Estas aqui foram todas em tabacaria. Estava em uma tabacaria por acaso. Fui comprar uma cigarrilha, na verdade. Vi isso aqui, o cara me sugeriu, provei lá mesmo. E trouxe algumas unidades para casa porque valem a pena. Tirando o preço, que ainda não é muito convidativo. Mas são deliciosos. É isso, o videozinho eu curto apenas para sugerir um produto que me agradou. E vale a pena compartilhar este tipo de experiência. Um abraço a todos os colegas e até a próxima. Um abraço a todos os colegas.